Ninguém pode medir o nosso fanatismo e não pode enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões, cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos nós somos imbatíveis, nós somos loucos, somos cruzeiro. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o cruzeiro é o que interessa. O mundo inteiro tem medalha e se a negra, seremos campeões e não se esqueçam. Nós somos loucos, somos cruzeiro. Nós somos loucos, somos cruzeiro. Dizem que somos loucos da cabeça, amamos o cruzeiro é o que interessa. O mundo inteiro tem medalha e se a negra, seremos campeões e não se esqueçam. Nós somos loucos, somos cruzeiro. Nós somos loucos, somos cruzeiro. Fala nação azul, hoje estou aqui na loja oficial do cruzeiro para a noite de autógrafos com Thiago Neves, Hudson e Robinho. Vem com a gente para saber um pouquinho sobre essa noite. Estamos aqui na fila para os autógrafos e vamos entrevistar alguns torcedores. Então, o que você acha dessa interação jogador e torcedor? É muito importante o carinho do torcedor, o incentivo do torcedor, mostrar para eles que a gente sempre está junto com eles. Isso é importante. E você, o que acha? Eu acho muito importante também. É muito bom a gente estar perto dos três jogadores, sempre dos jogadores, estar torcendo aí. Apoiando muito, né? Se Deus quiser, quarta-feira é a gente. Você veio nessa noite de autógrafos e aproveitou para comprar? Com certeza, o time está merecendo. Vai para a final, vai ganhar. Vamos botar com o tiro para casa. Agora estamos aqui com o raposão e o raposinho interagindo com as crianças. Vai de novo a do Tiago Neves. Como é para você ter os seus filhos aqui junto com os jogadores? Nossa, uma satisfação muito grande, porque ele é apaixonado pelo Cruzeiro e por todos que estão aqui. É muito emocionante. E aí, você sabe alguma música do Cruzeiro? Ele é de um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. E aí, vocês estão nervosos para tirar foto com os jogadores? Não, a gente está tranquilo. Não, estamos tranquilos. Estamos loucos para chegar a esse momento. Jamais esquecer esse momento. E aí, qual jogador que vocês mais gostam? Tiago Neves. Dia Rascaneta e Tiago Neves. E você, me fala, qual é o jogador que você mais gosta? Daqui é o Tiago Neves. E do time todo? Rascaeta. Rascaeta. E qual que você acha que vai fazer o gol semana que vem? Rascaeta, Tiago Neves. Então, vai ter dois gols na final. Aham. Me fala, qual é o jogador que você mais gosta? O Fábio. O Fábio? O que você acha que vai fazer o gol semana que vem? Acho que o Robinho. O Robinho. E você tirou foto com eles? Ainda não. Estou pegando a fila. E você está ansiosa, nervosa? Muito. Gente, como vocês podem ver, está cheio de criança e elas estão super tranquilas para tirar foto com eles, né? Você está tranquilo para tirar foto? Sim. E você gosta muito dos jogadores que estão aí? Sim. Qual que é o seu predileto? Robinho. Você acha que essa interação de jogador e torcedor é importante? Sem dúvida. Eu acho que é uma oportunidade que o torcedor tem de ficar mais próximo do ídolo dele, de desejar boa sorte para a gente buscar o Penta, né? Agora, dia 27. Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana para o torcedor. Ainda mais dentro da loja do Cruzeiro, né? Sem dúvida. A loja é do Cruzeiro. Você falou tudo. A chama Oficial Store, a gente é operador da loja, mas a loja é do torcedor, é o espaço do torcedor. Nós temos um café aqui. Brevemente, vocês podem vir aqui tomar um café. E a gente quer que todo torcedor venha aqui e nada melhor do que interagir com os nossos ídolos aqui na loja. Então, Quique, o que você acha dessa interação de jogador e torcedor? É sempre bom, né, velho? Inclusive, os jogadores que estão aqui na loja do Cruzeiro, estiveram na nossa sede, né? Há dois meses atrás, estiveram na nossa sede. A gente teve a presença do Hudson, do Robinho, do Thiago Neves. Também teve o Romero, né? Vários jogadores estevem lá na sede. E é bom, né? É torcido, jogador. E também avisar para o torcedor cruzeirense, que está ansioso para a final de quarta-feira que vem. É, torcedor, não tem nada ganho ainda. Cruzeiro e Flamengo, dois times gigantes. Vamos com calma, é, vamos vencer o jogo na arquibancada, vamos cantar pelos jogadores, para a gente trazer esse título importante. Cruzeiro e Flamengo é duas equipes gigantes. Foi um bom resultado no Maracanã, mas não tem nada ganho ainda. A Mafia Azul vai fazer sua parte na arquibancada. E tem novidades aí para a TV Mafia Azul, hein? Aguarde, hein, galera? Tamo junto, tamo confiante, mas não tem nada ganho. Pé no chão, torcida, que esse título vai vir na raça. E que se Deus quiser, semana que vem, vamos tacar morando o título. Penta campeonato. E BH tá azul. BH já tá parado por esse título o Brasil inteiro. E vamos que vamos. Sou o Cruzeiro, sou a Mafia Azul. Juntos somos mais fortes. E aqui a Mafia Azul não para. Tamo junto, galera. Aguarde, gente. A TV Mafia Azul tá cheia de novidades. A agenda tá lotada. Estamos aqui com a loja muito cheia para a noite de autógrafos. E aí, ansiosa para tirar foto com os jogadores e pegar autógrafo? Não, tô com certeza. É uma iniciativa muito boa do Cruzeiro. E você, tá muito ansiosa para o jogo? Não, tô. Só que tá tudo, tipo, contribuindo para o Cruzeiro ganhar a final em casa. Com o apoio da torcida vai ser muito bom. Vai ser um jogo muito legal. Qual o placar do jogo? 2x0 para o Cruzeiro. Estou aqui com a Denise, do Paraná. E olha aqui, gente, que blusa linda que ela comprou de surpresa para os filhos dela. Fiquei sabendo que seus filhos são cruzeirenses apaixonados, não é? É isso. Meu filho é cruzeirense desde os 5 anos. A gente é curitibano, mas ele é apaixonado pelo Cruzeiro. Sim, que tem que ser. Paixão que vem de berço, não é? É verdade. Futebol é paixão e a gente tem que respeitar. Então, você tá esperando essa fila gigante para pegar o autógrafo com os jogadores? É. Chegar um pouquinho perto, não é que é tão difícil a gente no campo ter essa aproximação. E a iniciativa é muito importante da gente ter esse contato, ainda mais nessa véspera de final, que a gente tá aí semana que vem, tá batendo uma semana hoje. Então, é bom a gente dar aquela força, aproveitar o contato, é importante. Você tá toda arrumada para tirar foto com os jogadores, até os cílios azul, né? Isso mesmo, bem preparada. Toda azul, então? Sim, toda azul. E dia 27 vai estar mais azul ainda. Como vocês podem ver, a loja do Cruzeiro está lotada, várias pessoas para pegar autógrafos. E você também vai pegar? Então, tô cobrindo primeiro, mas depois com certeza eu vou pegar um, com certeza. No finalzinho assim, né? Quando der um tempinho ali, vou entrar escondidinho e vou pegar, com certeza. E qual jogador que você tá mais ansiosa para tirar foto? Cobinho, apaixonado com o Cobinho, louca com ele, gente. Qual que você acha que vai ser o placar do jogo? O Cruzeiro e o Flamengo? Poxa, acho difícil aí esse carro, o placar agora, tô mais com o pé no chão. Acho que a gente tem que ser assim, do jeito mineiro, comendo pelas beiradas, sempre. Acho que não pode mudar isso, não. E qual que é o time que você acha que deve começar, o titular? O time titular, o Fábio, na lateral, colocaria o Lucas Romero, zaga montada pelo Léo e Murilo, lateral à esquerda com o Diogo Barbosa, no meio de campo já o Hudson, Henrique, Robinho, Thiago Neves, Alisson e Arrascaeta. Então você acha que o Arrascaeta deve entrar já no início, né? Sim, até no lugar do Raniel. Eu acho que o Raniel, ele dá aquela força no segundo tempo, no inicinho ali, eu acho que pode. Ou vice-versa também, acho que dá para o Arrascaeta jogar no segundo tempo. O Raniel tá jogando muita bola, né? Tá, é muito brigador, acho que ele incomoda muito a zaga adversária, tem isso também. Acho que eu não equilibrei a balança que é agora, mas acho que o Raniel pode começar assim, dar aquele aperto nos cariocas. Obrigada, viu? Então, gente, acabou a noite de autógrafos hoje. Estou aqui na fila, onde vários torcedores aproveitaram para comprar várias camisas para a final da Copa do Brasil. Então, gente, espero vocês na próxima matéria da TV Máfia Azul. Beijinhos! Tchau! Tchau, tchau!